Tudo bem com vocês, meus amigos e minhas amigas? Quero falar pra vocês do refrigerador French Door RF22R de Inox com o Food Showcase e a gaveta FlexZone. Ele é 501 litro, é muito grande, tem muito espaço de armazenamento e é muito bem projetado e super bem desenvolvido. Eu, particularmente, acho esse modelo muito bonito. Você repara que a construção dela é uma construção bem nobre, com linhas muito modernas e simplesmente sensacionais. Um trabalho de designer, de construção e também de performance desse modelo é simplesmente incrível. Gente, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço. Eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição. Assim, vocês podem acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes e se vocês adquirem a de vocês, eu gostaria de pedir pra vocês não se esquecerem aqui do canal. Lembra de voltar aqui depois e compartilhar com a gente a sua opinião, o que você tá achando sobre esse modelo, como ela tá sendo pra você. Isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal, tá bom? Então, compartilhe o seu ponto de vista, compartilha tudo. A sua opinião é extremamente livre aqui nos comentários do vídeo, tá legal? Então, acessa o link aí na descrição, se garante a sua, volta e conta pra gente. Vamos dar uma olhada em alguma das tecnologias. Eu tô passando algumas imagens aqui pra vocês já terem uma noção de como ela é bem bonita por dentro. E como cada espaço foi otimizado e foi pensado. Além dela ser um modelo bem refinado, pessoal. É uma qualidade de material, realmente uma qualidade muito boa em toda a construção. É um modelo que me impressiona bastante, assim, pelo nível de qualidade e pela beleza também. A beleza dela é um ponto fortíssimo. Bom, ela tem a FlexZone, que seria com divisores inteligentes melhorados, né? Então, você consegue fazer adaptações ali muito legais. Você tem o Twin Cooler Plus, que seria duas vezes, você tem mais performance ali pra você poder cuidar dos seus alimentos. O Designer Modern, que ela é muito linda, é bem bonito mesmo, é uma geladeira mais premium. Você tem o Food Showcase com a porta de metal cooling, que você abre a partezinha pra você ter um acesso mais rápido à geladeira. Se eu só pegar a imagem aqui pra vocês poderem saber o que é isso, pra quem não sabe. Olha só, ela tem esse compartimento menor, onde você tem esse vidro, onde você consegue enxergar o que tem aqui dentro. Então, você tem um acesso rápido. Você visualiza, abriu, pegou, fechou e acabou, sabe? Você não precisa abrir ela totalmente pra você ter acesso ao que tem dentro. Isso aqui é uma coisa que muda a vida no dia a dia pra melhor, pessoal. Faz uma grande diferença, tá? Você tem flexibilidade com quatro modos de refriamento, né? Que segue o Flex Zones com divisor inteligente. Olha só como é que fica. Gente, eu não vou dar o play aqui pra não tomar o tempo de vocês. Algumas pessoas já conhecem, outras não. Mas tudo você pode acessar através do link na descrição, tá bom? Dá uma conferida aí. Mas aqui já dá pra você ter uma noção, que você consegue modular isso aqui, pra você melhorar o espaço da maneira que você quer. Legal? Você tem alimentos naturais, saborosos, frescos por muito mais tempo, como o Twin Cooler Plus. Que seria esse modo de circulação do ar na parte interna. Esse daqui, ele tá representando a parte interna dela, de como funciona. E aí todos os alimentos, eles são atingidos pra que tenha realmente ali uma melhora no armazenamento, pra que você consiga conservar muito mais. Esse é um ponto bem especial. E também aqui na parte de baixo, gente, olha só. Que bacana. É muito diferente mesmo. É um produto mais premium, mais profissional. É pra você quer uma coisa mais sofisticada, sabe? Mais elegante. Em relação ao designer, aqui eles fizeram uma ilustração, colocando numa cozinha. Eu, particularmente, gostei muito do designer dessa cozinha. Olha que bonita esse conjunto de mesa, textura. E olha como é que ela fica no ambiente, pessoal. Você vê que ela tem linhas muito modernas, assim. E ela combina muito bem, orna muito bem. É um modelo bem bonito. A Samsung tem evoluído muito nos últimos anos, com o acabamento e fazendo realmente coisas mais sofisticadas. Ela também tem uma proteção contra marcas de dedo. Olha só. Isso aqui é um exemplo de uma geladeira que não tem proteção contra marcas da mão, né? De dedo. E aqui, resistente a marcas de dedo. Ela tem essa proteção. Então, isso é muito legal. A prova de manchas. Ajuda a reduzir manchas para manter uma apagância limpa todos os dias. E, realmente, pessoal. Isso aqui é uma tecnologia que faz uma diferença muito grande. Principalmente pra você poder conservar aí a sua geladeira. É algo sensacional mesmo. É coisa de altíssimo nível. Água refrigerada e saborizada para levar à mesa. Você já pode ter uma jarra ali com enchimento automático e infusor. Isso aqui é muito chique, muito bacana. É uma coisa que dá um destaque, um diferencial. Já fica pronto, praticamente, pra você utilizar. Faça rapidamente gelo. A parte de fagê de gelo dela é muito forte. Funciona muito bem. Você consegue produzir até 2,2 quilos de gelo por dia. Isso aqui é muita coisa. E de gelo de uma vez, 1,3, gente. Então, pessoal. Isso aqui, pra quem gosta de beber, tá sempre com as bebidas ventiladas. Seja suco, refrigerante, bebidas alcoólicas aí pra você que gosta. É incrível. É simplesmente sensacional. É uma coisa que você não consegue abrir mão depois que você já possui. Porque, cara, os benefícios que traz pra você, assim, é inacreditável. Abra as gravetas com muito mais facilidade. O puxador isn't open. Pessoal, isso daqui é muito bom até pra idosos. Se você tem idoso em casa, gente, é muito fácil de abrir. Algumas pessoas ficam com medo. Não é o tamanho da porta. Será que é pesada? Será que é difícil pra abrir? Que nada. Você abre muito fácil. Isso aqui é um sistema, um mecanismo muito bem pensado. Muito bem desenvolvido. Cara, sensacional. A Samsung deu show quando pensou em tudo dessa geladeira. Por isso que ela é um grande sucesso. Por isso que eu gosto tanto desse modelo. E vim trazer aqui no canal pra vocês poderem conhecer mais, né? Ela tem um armazenamento em alcance, né? Alimentos e bebidas facilmente. Que é o Food Showcase. Que é aquilo um pouquinho que eu falei pra vocês, né? Aquela parte lá em cima. E aproveite o estilo de vida mais inteligente. Ela tem um aplicativo. Onde você, através do seu celular, você consegue visualizar a temperatura do freezer. Você consegue ver a temperatura da geladeira. Isso aqui é muito legal. Dá muita informação boa. Você consegue fazer algumas configurações. Gente, é sensacional. Tá bom? E aqui, ó. Pessoal, deixa eu só vir aqui embaixo. Ó. 501 litros. Beleza. Você tem aí o Frost Free, né? Você também possui. Você tem o Twin Cooler Plus. Que é a tecnologia de refrigeração. Aquela maneira com que o ar chega. E olha isso aqui. Consumo energético. 62.0 kW mês. Gente, é muito pouco. O impacto que você tem na sua conta aí de energia é mínimo. Quase que imperceptível. Você também tem 10 anos de garantia no compressor. Isso aqui é sensacional. Sempre procure modelos que tem garantia. Tá bom, pessoal? Isso aqui vai ser muito bom pra você. É um grande diferencial. Que, na minha opinião, faz, cara. Faz uma diferença de fato, né? Você ter garantia no produto que você tá adquirindo. Ainda mais em um produto mais nobre como esse. Feito por uma categoria. Pra quem quer uma coisa mais elevada. E mais sofisticada também. E aí, quatro portas, beleza? Pessoal, pra fazer um resumo pra vocês desse vídeo. Gente, é um modelo profissional. É um modelo muito elegante. Ela é muito bonita mesmo. Com certeza vai chamar a atenção. Vai ornar com qualquer ambiente que você tenha na sua casa. É uma geladeira que você percebe que o material dela é bom. É bem construída. Foi pensado em designer. Vai te dar produtividade. Vai te dar um conforto muito maior. Vai cuidar dos seus alimentos. E com isso, cuida da sua família, né? Porque alimenta uma coisa séria. Quanto melhor você puder armazenar. Quanto melhor você poder cuidar. Maior vai ser os benefícios que você vai poder extrair. Tá bom? Então, assim, na minha opinião, é um baita de um sucesso. Não é à toa que eu trouxe um vídeo dela aqui no canal. Pra você poder conferir. Porque é muito boa de fato. E tá sendo muito bem avaliada. Gente, se vocês gostaram do vídeo. Gostaria de pedir um like de vocês. Também gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Ativem o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo. Manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família. Do seu trabalho. Dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um refrigerador desse de presente. De alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso. Após compartilharem os vídeos aqui do canal. Sempre que você compartilha. Sempre que você divulga. Você ajuda o canal a crescer. A se desenvolver. Isso é extremamente bacana. Super importante. Pra que a gente possa estar trazendo mais conteúdo. E mantendo você bem informado sobre os melhores produtos aí. Que nós temos na atualidade. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. O link tá aí na descrição. Acessa, confere. Se você garantir a sua. Volta aqui e conta pra gente depois. Porque esse modelo é um baita de um sucesso. E cara, muito show mesmo. Eu curto bastante. Acho ela muito linda. E sensacional. Muito obrigado. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau.